gente, a gente vai ter um convidado agora, que é super especial, né Bebel aliás, todos são muito, muito especiais, mas ele já passou por aqui, tem uma uma presença super forte com o Powercast, né, tem uma história muito legal, é um parceiraço nosso é um parceiraço nosso, e a gente ama a tecnologia, né Bebel, ele é empreendedor ele é tech, ele é tudo fala muito de finanças, vai ser maravilhoso e ele tá há 25 anos empreendendo e investindo em startups, gente já são mais de 200 startups e nove delas são hoje unicórnios, vem pro palco Romero Rodrigues adoro e gente, ó, ele teve um acidente perdemos o Romero olá bem-vindo, Romero e tem o microfone mais bonito do mundo aqui, tá bom ficar mais pertinho de vocês, bora bora vocês estão bem? ótimas, obrigada imagina, prazer estar aqui com vocês como sempre Romero, você que tá aqui toda hora a gente vai falar de assuntos de tech, tá gente que a gente é apaixonada, eu tenho certeza que vocês também e de muito empreendedorismo queria que você contasse nesses últimos dias nesses últimos meses do mercado que você tá vendo nessa parte de tecnologia quais são as novidades que tá tendo no mercado boa bom eu diria que o mercado de tecnologia de um ano e meio pra cá ele chacoalhou bastante e acho que é efeito de vários movimentos o primeiro é no pós-pandemia a gente viu durante o pós-pandemia logo após os valuations de tudo o valor de tudo crescendo seja bem de consumo fila de um ano pra conseguir comprar um Rolex gente comprando Bitcoin gente comprando cripto que não fazia nem sentido e a mesma coisa aconteceu com startup então os valores explodiram em 20, 21, começo de 22 e isso começou a ajustar mas no mesmo momento que começou a ajustar os valuations de startup começou também a ter inflação os juros começaram a subir no mundo inteiro e isso ainda causou um efeito perverso em cima já do ajuste das startups então o mercado ficou muito seco o capital ficou muito escasso e o que a gente vê nesse momento é que muitos empreendedores muitos founders conseguiram se adaptar a esse cenário eles cortaram custos demissões que nem saiu bastante na na mídia não só startup empresas grandes né Google Meta Amazon todas praticamente sem exceção Apple justamente pra ajudar a ajustar a estrutura de custo e poder no caso de uma empresa listada grande se tornar já que não tá crescendo pelo menos se tornar um pouco mais lucrativa mas no caso das startups foi sobrevivência então poxa se eu não vou conseguir captar mais dinheiro se ficou mais difícil eu preciso ter dinheiro pra mais tempo até o mercado melhorar e aí eu acho que tem algumas consequências disso startups startups que captaram muito dinheiro num valuation muito alto que parecia ser um negócio muito bom em 2021 estão mais encrencadas por incrível que pareça do que as que não captaram num valuation tão alto porque além de ser difícil captar é muito difícil pra uma startup captar dinheiro num valor de empresa menor do que o anterior porque ela acaba disparando uma série de cláusulas de proteção dos investidores então coloca elas numa situação um pouco enfraquecida em compensação a startup que tava lá remando não tinha conseguido levantar dinheiro em 2021 começo de 22 ela tá pelo menos é difícil captar mas ela tá numa situação melhor que é o fato de que ela não tem que convencer nenhum investidor da última rodada que pagou 100 e que agora isso não vale mais senso vale 20, 30, 40 em qualquer um dos casos o que eu percebo é os empreendedores que conseguem captar dinheiro nesse momento eles tem uma vantagem absurda então apesar do cheque ser menor vamos dizer a gente na headline a gente faz cheques que vão de 1 a 10 milhões de dólares 5 a 50 milhões de reais se antes pra uma determinada startup num determinado estágio que a gente chama de por exemplo série A se fazia um cheque de 5 a 10 milhões de dólares hoje se faz um cheque de 2 a 4 milhões de dólares é muito menor mas em compensação a startup que levanta dinheiro tem muito menos competição então em 2021 a Bebel tem uma startup não sei marketplace de moda levanta 10 milhões putz a Sheila levanta 10 milhões eu levanto 10 milhões mas outros dois levantam 10 milhões então você tem 50 milhões de dólares colocados na tese inflaciona o mercado então eu origino com as marcas vai bater 5 startups com dinheiro nas marcas uma superando o preço da outra vai disputar empreendedor vai disputar propaganda no Google pelas palavras-chave tudo está inflacionado agora a da Bebel levanta dinheiro ninguém mais levanta então apesar ao invés de levantar 10 ela levantou 3 ela é o único player o único jogador naquele espaço então apesar de ser um cheque menor 100% do dinheiro para aquela tese estar com esse empreendedor então a chance de sucesso aumenta muito e torna o mercado muito interessante para investir isso é muito legal mas uma outra curiosidade complementando isso que você está contando para a gente você tem percebido algum segmento específico que está em alta dentro dessas empresas startups boa eu acho que assim o Brasil especialmente tem alguns setores que são icônicos são setores grandes razoavelmente protegidos por legislação extremamente ineficientes cheio de dor o primeiro trocadilho a parte é saúde nenhum setor tem mais dor que o da saúde orçamentos enormes companhias que faturam muito e quase não dão lucro nenhum quando não dão prejuízo se a inflação é alta a inflação de saúde é ainda maior então entre 17 e 20% ao ano aumenta o custo de saúde então tem muito problema interessante para resolver em saúde outro é financeiro você fala pô mas já teve o Nubank vai ter outro grande banco digital não sei não apostaria nisso mas você tem uma série de serviços em volta do banco ou de infraestrutura financeira também que tem muito potencial no Brasil e de novo o Brasil é o único nisso ele é uma jabuticaba um açaí então Pix só tem no Brasil boleto só tinha no Brasil cartão de crédito em várias vezes exato o parcelamento explicar parcelamento para alguém que não é brasileiro ele fala não entendo mas o cartão de crédito justamente é para isso eu pego a minha fatura pago o mínimo você fala não mas no Brasil você não pode fazer isso porque os juros da fatura é muito caro então você financia você parcela com o varejista você fala como assim não faz nenhum sentido então a gente tem essas jabuticabas que criam muitas oportunidades quando a gente vai para o cenário global em Brasil e resto do mundo o setor que está mais na moda é inteligência artificial inteligência artificial generativa para ser mais específico está tão na moda que eu diria que a gente olha para vocês terem ideia em torno de 3 mil planos de negócio por ano na headline e eu diria que 95% deles é sério sem exagero tem a palavra AI generativo no pitch deck na apresentação da startup não quer dizer que está fazendo essa é até uma dica para os empreendedores que estiverem assistindo a gente mas como a palavra está na moda o empreendedor adora colocar buzzword para atrair atenção infelizmente muito poucos projetos tem inteligência artificial de verdade a grande maioria o founder coloca lá mas quando você vai tentar entender a tecnologia ele na verdade colocou aquela palavra para chamar atenção então é engraçado isso porque há 3 anos atrás toda apresentação de startup tinha a palavra blockchain é verdade a gente fazia reuniões tudo era blockchain se não tem blockchain nem aparece o cara nem faz o deck a startup nem faz sentido ela usar blockchain mas o cara punha blockchain depois metaverso e tudo tinha que ter metaverso agora a palavra da moda virou AI o que é uma pena porque eu acho que dos dois lados um a tecnologia eu acho formidável e do outro lado o empreendedor tem que tomar muito cuidado com essas promessas porque pega muito mal então eu olho uma startup que o founder está falando que tem AI AI generativo e eu vou olhar e vejo que não é nada disso que é uma coisa muito mais simplória e geralmente fala assim não, mas no futuro eu vou desenvolver isso perde já muito ponto na cartelinha no boletim é difícil fazer um investimento num founder que está te contando uma coisa mas na verdade tem outra até quero falar um pouco de inteligência a gente estava até batendo papo sobre isso inteligência tem muitas a gente até passou ontem com ao vivo falando sobre isso dos robôs que estão usando a gente estava em Portugal também usando muita tecnologia carros da Tesla dirigindo sozinho como que você enxerga esse mercado num todo eu sei que aqui no Brasil a gente está muito avançado mas também não está está alguns anos atrasados principalmente nessa parte de carro nem imagino como que vai ser visto aqui como que você enxerga esse mercado usando essa tecnologia Elon aí deu umas entrevistas também que a galera tinha que desacelerar que está ficando perigoso qual que é o seu ponto de vista em relação a isso? olha essa é uma questão dá para a gente falar só disso Romero já me conhece eu vou falando 20 assuntos ao mesmo tempo vai abrir as analias eu eu acho fascinante e também assustador a inteligência artificial em geral é uma tecnologia que vem sendo desenvolvida desde a década de 70 na realidade e que alcançou um ponto de inflexão onde ela realmente começa a ter uma utilidade incrível então acho assim primeiro startups de tecnologia de inteligência artificial eu acho que o Brasil vai ver menos porque a gente não tem uma área acadêmica tão forte quanto China, Israel Estados Unidos mas a gente vai ver muitos startups usando as caixinhas existentes de inteligência artificial para inovar modelos de negócio o que a inteligência oficial vai impactar? poxa vai substituir o ser humano? acho que num primeiro momento não num primeiro momento é um exoesqueleto como se fosse um Iron Man ele vai dar mais poder e mais força para a gente desempenhar as atividades do dia a dia tornar o ser humano mais eficiente então ele aumenta a produtividade aumentando a produtividade ele é deflacionário diminui a inflação por que isso? porque um programador que é júnior usando o GPT-4 ele se torna um programador sênior ele consegue subir três degrauzinhos na capacidade dele desenvolver uma pessoa de vendas usando ou um designer usando o Mid Journey ele vai conseguir dar um input certinho para o Mid Journey e produzir uma foto maravilhosa sem precisar de todo um cenário fotógrafo e assim por diante então acho que num primeiro momento ele dá mais poder para o ser humano num segundo momento sim ele pode substituir várias tarefas que hoje a gente desempenha no dia a dia então outro exemplo num primeiro momento que ele resolve escritório de advocacia consultoria auditoria tudo que tem número de horas valor por hora e números de horas de pessoas que tem que pensar para resolver um problema ele vai num primeiro momento aumentar o lucro dessas empresas então empresas de auditoria e consultoria vão ter uma margem maior por usar o chat GPT mas óbvio você tem um mercado não é perfeito mas razoavelmente perfeito várias empresas começam a competir preço cai num determinado momento você pode ter a substituição desses profissionais o que que assusta? assusta a primeira velocidade porque para ir do chat GPT 3 para o 4 que é uma ordem de grandeza melhor foi um ano e meio significa que daqui um ano e meio você tem mais uma ordem de grandeza acima e mais uma ordem de grandeza acima então se antes estava 9% bom depois de um ano e meio 2 ele foi para 90% bom para adicionar mais um 9 vai mais 2 anos então 99% bom 99.9.9.9.9 então em poucos anos a gente pode ter um impacto muito grande última para finalizar que assusta é que você não sabe exatamente porque que a inteligência artificial te dá o resultado que ela dá porque ela não foi programada não existe um cabinho ali que alguém ligou e falou ah então faz isso isso e isso é uma decisão do próprio algoritmo que na prática foi treinado mostrando para ele reconhecer padrões então você mostra um exemplo clássico você mostra 5 fotos de 100 pessoas cada uma dessas fotos a pessoa mata a mesma pessoa feliz triste indiferente zangada enfim 5 expressões com metade da população de fotos você treina a outra ela descobre então ele o próprio sistema vai encontrar os padrões necessários para saber o que que é a resposta então no último relatório da OpenAI eles relataram um dos consernos que o chat GPT mentiu e ele mentiu para enganar um humano para fazer uma tarefa para ele então no caso ele precisava entrar atravessar um daqueles captchas de encontros semáforos e tal como ele não conseguiu resolver ele contratou no TaskRabbit que é uma plataforma de serviços um humano para quebrar o captcha para ele e a pessoa falou assim você está de gozação você vai me pagar 10 dólares para eu quebrar um captcha você é uma pessoa de verdade e o chat GPT falou assim não eu sou é que eu sou deficiente visual e por isso que eu estou te contratando para fazer isso para mim e o cara fez a tarefa eu estou em choque eu também o problema é o seguinte por que que ele fez isso você não consegue abrir e olhar essa é uma decisão tomada pela máquina nossa gente eu queria até levar isso um pouquinho para o setor da educação porque todo mundo tem acesso principalmente ao chat GPT e a gente vê hoje algumas escolas até com ensino um pouco mais mente aberta que falam não usa o chat GPT vai lá só que eu acho que as pessoas a gente ainda tem uma carência de ensinamento de como usar essas ferramentas foi o que você falou ela está ali para todo mundo usar você pode você imputa o conteúdo do jeito que você acha que funciona você acha que teria que a gente vai ter às vezes um órgão que vai regulamentar como que isso vai funcionar até para as pessoas porque muita gente vai usar para uma coisa boa por exemplo o programador que vai do 3 para o 4 mas pode ter alguém que usa aquilo só para tipo passar ali de ano fazer um negócio básico e não melhorar realmente né não sei se eu vi que até a Itália né esses dias o governo estava proibindo eu acho que sim eu acho que vai precisar de uma agência reguladora e assim eu sou super neoliberal eu acho que o livre mercado é fantástico para o desenvolvimento evolução de tecnologias mas acho que nesse caso específico você tem uma situação onde esse novo produto essa nova tecnologia pode causar um dano real para um indivíduo quando um alimento novo pode causar um dano real você tem que no Ministério da Agricultura quando um medicamento novo pode causar um dano real você tem o Ministério você tem Anvisa quando alguém inventar de fazer uma nova aeronave você vai ter que passar nos órgãos federais que vão fiscalizar aquilo mesma coisa vale para telecomunicações o teu celular tem o simbolozinho do Ministério da Telecomunicações para entender se o nível de radiação entre outras coisas pode ou a bateria explodir ou não pode afetar a saúde e a segurança do indivíduo então nesse caso é lindo que é uma tecnologia nova mas não é por isso que a gente não tem que ter algum tipo de supervisão então eu divido a mesma opinião de vários incluindo o Elon Musk que você citou eu estou aqui encantada o Romero vai falando porque assim às vezes eu fico pensando porque eu adoro tecnologia apesar que eu não entendo muita coisa todo mundo que passa de tecnologia aqui a gente fica encantada fala principalmente do avatar eu queria ver qual é o seu ponto de vista em relação a isso essa tecnologia que isso e também NFTs que a gente sabe que as pessoas falam 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 tem muita gente que não entende como que você vê o desenvolvimento disso no mercado agora e você acha que num futuro próximo vai estar realmente as pessoas vão colocar de fato muito mais porque a gente vê tipo o Magazine Luiza lá usando mas as pessoas realmente entendem que é uma inteligência artificial elas entendem sabe qual é o seu ponto de vista em relação a isso eu acho que num processo de no final do dia a inteligência artificial tem se mostrado muito boa pra ela ainda não funciona pra uma série de coisas bem uma delas é dirigir um carro de forma autônoma funciona funciona mas se você procurar no YouTube você vai ver vídeos assustadores de Teslas de repente desviando a direção e o motorista rapidamente tomando controle de novo e é um sistema muito complexo realmente se você parar pra pensar é mais fácil você fazer algo voar de forma autônoma do que um carro dirigir de forma autônoma porque é muita coisa misturada é sinal é cruzilhada é caminhão é pessoas passando é bicicleta mas surpreendentemente a inteligência artificial tem se mostrado muito boa em simular conversas humanas em se comportar como um ser humano e se você parar pra pensar do jeito que funciona é um pouco bizarro porque é completamente preditivo nem a inteligência artificial sabe o que ela está falando o que ela faz na verdade é dado o contexto dessa conversa que eu estou tendo aqui eu chat EPT com a BBL qual é a próxima o próximo caractere o grupo de caracteres mais provável de ser dito com base em todo o conhecimento que eu tenho do universo então não é que ele faz a próxima palavra ou a próxima letra às vezes é uma letra às vezes é uma palavra às vezes é um bloco mas a pessoa falou oi tudo bem ela sabe que oi tudo bem é o bloco mais comum de acontecer então ele responde esse bloco e só com essa probabilidade de todas as conversas que existem no mundo ele consegue imitar um ser humano de forma surpreendente então por exemplo para chatbot como um um sistema de vendas para o avatar para a Lu do Magalu ou para qualquer outro desses desses sistemas de venda é no brainer não tem o que pensar a gente existe o chat EPT você pode criar de uma forma recursiva onde você dá uma tarefa para o chat EPT e ele contrata outros chats de EPTs para fazerem parte da tarefa e aí numa situação dessa o que você tem é que eventualmente você pode pedir para um chat EPT sair e procurar pessoas para vender um determinado produto e ele abre outras instâncias de chat EPT e tem 100 vendedores vendendo aquele produto então tem muita coisa que nem a gente conhece bem então um exemplo razoavelmente bizarro mas completamente factível de ser desenvolvido hoje e o mais curioso é que os desenvolvimentos são rápidos então um menino conectou menino 18 anos que até 2 anos atrás nunca tinha programado conectou o chat EPT com a câmera do computador dele e basicamente ele escreve o que eu estou segurando ele levanta uma garrafa de Diet Coke o chat EPT fala uma Diet Coke fala quantas calorias tem é uma Diet Coke não tem nenhuma caloria um outro exemplo e esse exemplo real um amigo meu ligou ligou pro sobrinho e o sobrinho tinha conectado você tem vários mecanismos de AI vários aplicativos então basicamente ele tinha conectado um aplicativo que faz voz pra texto isso faz tempo então o que você fala vai virando texto o texto joga no chat GPT o chat GPT responde e você tem um outro aplicativo que chama Whisper que você grava sua voz por alguns minutos e ele consegue sintetizar a sua voz então a Sheila grava lá alguns minutos e eu ponho um texto e o sistema vai falar idêntico a Sheila idêntico a ponto de burlar sistema de segurança que usa a voz como reconhecimento então ele conversando com o sobrinho e na verdade não era o sobrinho era o chat GPT então você pensa evolução disso eu poderia pegar toda a história evolução eu digo nem é tanta evolução assim tá pronto eu poderia pegar toda a história de uma conversa imagina que eu pegue lá um uma conversa de whatsapp com alguém que eu amo ou que eu amo e não tá mais presente ou porque faleceu ou porque me deu um pé na bunda e eu subo pro chat GPT toda aquela conversa e eu tenho a voz dela lá eu programo a voz no Whisper eu posso continuar conversando com essa pessoa pro resto da minha vida apesar da pessoa não existe mais ela vai ter todo o contexto de toda a nossa conversa de 5, 10 anos e eu consigo fazer isso hoje é por isso que é importante ter essa coisa de regulamentar também porque ah, isso é uma coisa boa mas as pessoas usam isso pra coisas ruins também né até gente, eu não vejo novela mas eu vi que tipo a última novela eles estavam levantando muito essa bandeira de criança que faz amizade online e na verdade do outro lado tem um cara de 50 anos fingindo que é um menino, uma menina isso é muito perigoso né e a gente não sabe até onde vai hoje até é uma preocupação pros pais né como que você você que vai ser pai agora novamente como que você vai cuidar do seu filho naquele ambiente de saber que ele não tá sendo aberto a coisas perigosas né é uma coisa muito assustador assim eu não acho que o nosso problema com a inteligência artificial é a inteligência artificial destruir a espécie humana como acontece no Terminator mas eu acho que sim é você ter maus atores que vão fazer uso dessa tecnologia pra guerra nossa isso realmente agora esse ponto como aconteceu com a nuclear como aconteceu com outras tecnologias tô com medo de ter fio agora imagina quando se descobriu o potencial da energia nuclear também foi usada pra guerra então esse eu acho que esse é o maior a maior preocupação Romero você que tem nove unicórnios quando você vai investir em startup que muita gente eu acho que de uns anos pra cá tá super em alta esse negócio desse mundo de startups eu imagino que muita gente não entendia o que era e começou a entrar nesse novo negócio você deve ver muito isso como que a gente já fez essa pergunta pra você no episódio mas hoje né com toda essa tecnologia avançada nesses últimos tempos como que você enxerga o que que é um bom negócio pra ser investido e o que vocês gostam eu sei que a gente tava falando de tecnologia mas o que que vocês gostam de apostar que tem um diferencial aí dentro hoje boa olha eu diria que você tem alguns ingredientes importantes numa boa startup e não precisa ser de tecnologia pra ter esses ingredientes não a gente investe em tecnologia só porque a tecnologia é mais escalável a gente precisa construir investir numa empresa que é muito pequenininha e transformar ela em uma empresa muito muito grande em sete anos e sem tecnologia não dá pra fazer isso em sete anos dá pra fazer em vinte em trinta em cinquenta mas imagina quem é um cotista o investidor do meu fundo tem que esperar cinquenta anos pra ver o dinheiro de volta aí é demais eu espero dez já é o limite mas eu acho que assim primeiro tá num mercado grande poxa mas se eu tenho um negócio de nicho eu não posso ganhar muito dinheiro pode mas acaba não sendo o foco desse tipo de investimento porque que nem eu falei você tá no mercado de nicho pra você ficar muito muito grande você precisa monopolizar esse mercado de nicho e ainda ir pra outros mercados e aí tornar o negócio grande é possível mas a chance é menor então a gente olha mercados grandes o segundo de menos pra mais importante é a dor é o problema e eu costumo brincar que um bom empreendedor é um caçador de dor de problema ele tá sempre atrás ele escuta impossível ele escuta louco ele se atrai ele fala o que que é impossível quem que é louco porque é isso é você tentar resolver uma dor relativamente grande quanto maior a dor e maior o mercado tenha certeza absoluta que você vai criar um produto de sucesso pô eu nem sei como eu vou cobrar pô não tem problema você tá resolvendo uma dor enorme o mercado é grande com certeza você vai encontrar uma forma de rentabilizar esse negócio agora no final o número um e o mais importante é time todas as empresas que eu investi no estágio que eu investi todas mudaram o negócio depois quando eu investi na gym pass a gym pass vendia diária diária só você ia lá e comprava uma diária como pessoa física passava o cartão eu quero ir hoje na companhia atlética não tinha o mensal depois o time bolou o mensal depois o time teve a ideia de falar pô eu vou atrás do RH de empresa porque tinha dois problemas no modelo da gym pass na época um era sazonalidade chegava inverno ninguém comprava diária está acabando o inverno começa o projeto verão aí as pessoas começavam a voltar e outra inadimplência no mensal o cara parava de pagar falou pô se eu colocar isso via RH das empresas na folha não tem mais o problema da sazonalidade porque a empresa está pagando uma parte vai ficar o ano inteiro e não tem problema de inadimplência porque desconta do salário a empresa me paga direto então a empresa mudou completamente acredita se chamava Banco Fácil não fazia o que faz hoje e assim por diante então no final quem conduz essas mudanças é o time de fundadores então acho que a característica mais importante de um bom empreendedor é se cercar de gente muito boa trazer as melhores pessoas que mais vão complementar esse empreendedor para ser sócio trazer as melhores pessoas de cada setor para ajudar a tocar esse projeto e a segunda que é fundamental para poder atrair um monte de gente boa é ser um bom vendedor e eu brinco que não é ser um bom vendedor no sentido de vender qualquer coisa vendo carro vendo não eu conheço pessoas super introvertidas nerds geeks mas quando eles estão falando da paixão deles eles falam como ninguém o olho brilha e as pessoas se atraem não necessariamente porque era um papo de vendedor de carro mas porque o cara fala com tanta propriedade com tanta certeza como ele vai mudar o mundo que você se apaixona você fala cara eu quero estar nesse sonho com ele quero complementar bebel vou roubar aqui só uma complementação quando você quando você está falando de um bom time que a empresa está montando mas como que uma empresa pequena de startup como que ela consegue montar um time bom para ela ficar em pé para ela apresentar para ter um bom pitch para ela apresentar para entrar dinheiro porque eu acho que tem pessoas que tem boas ideias mas não conseguem estruturar para daí vender é e por isso não é fácil por isso que a gente teve uma democratização que foi ótimo da startup mas a gente teve também uma glamourização da startup que é legal mas trouxe muita gente que não entendia exatamente o quão difícil é eu diria que é possivelmente a carreira mais difícil que existe muito mais difícil que qualquer outra ser médico é difícil tem que estudar muito concordo mas acho que empreender é médico se você entrou na faculdade dali para frente você tem uma trilha que você segue empreender não quer dizer nada a empresa pode sumir no dia seguinte os empreendedores costumam ter problemas sim de estruturar a ideia costumam ter problema de atrair gente boa porque como é que eu vou trazer um cara que está ganhando não sei quantos mil mas em geral se o empreendedor é bom é apaixonado pelo que ele está fazendo ele cria isso que o pessoal na Apple falava que o Steve Jobs tinha que era um campo de distorção da realidade que quando você está perto daquele empreendedor ele consegue te explicar e te vender aquele sonho e você fala caramba que propósito que missão que coisa legal eu vou ajudar isso a acontecer eu vou ajudar a mudar o mundo então pô eu posso ficar lá apertando um monte de teclinha no meu teclado de plástico fazendo o que eu estou fazendo que eu estou de saco cheio das nove às seis todo dia ou eu posso me juntar a esse louco furioso e tentar mudar o mundo e isso não tem dinheiro que paga quando eu vejo já tive muita gente talentosa graças a Deus se não buscar pé não teria sido o que foi já perdi gente talentosa que foi embora em geral as pessoas talentosas elas não topam ir para um projeto por dinheiro é contra intuitivo elas não admitem serem treidadas do tipo pô eu vou lá e descubro que pô meu par estava ganhando mais do que eu e eu acho o cara medíocre não sei o que e tal ela não quer ser enganada não é isso não pode ter que tratar as pessoas com respeito mas mas não é o maior cheque porque as pessoas talentosas sabem que aquele cheque tem um preço caro elas vão por propósito principalmente elas vão por maestria por troca então assim você pode ser o melhor jogador do mundo se eu te pagar 20% a mais para você jogar no 15 de Piracicaba com todo o respeito ao 15 de Piracicaba em vez de você jogar no Real Madrid você vai falar desculpa eu jogo de lateral mas eu quero estar jogando junto com o melhor centroavante junto com o melhor goleiro não importa eu ganhar mais eu quero estar com um time bom né então é isso então acho que eu acho que uma startup tem muito mais ativo tem muito mais moeda pra atrair alguém de uma empresa grande pra vir mudar o mundo com ela do que os empreendedores muitas vezes imaginam porque a empresa grande só tem dinheiro e a pessoa talentosa óbvio que ela quer ganhar se ela é talentosa e inteligente ela percebe que ela vai ganhar muito mais inclusive numa startup ela vai entrar provavelmente vai pedir ação vai se tornar sócia vai ter lá stock option então enfim acreditando no projeto você acha que hoje ainda tem essa glamourização de ah eu vou fazer o IPO da minha empresa tenho esse objetivo como que tá essa visão hoje dos empreendedores porque a gente percebe percebe não né mas tiveram vários IPOs recentemente que não deram muito certo foi um tiro no pé como que você tá enxergando o mercado nessa movimentação boa é até falei de glamourização antes e nem falei das que deram certo mas tem também essa essa qual que é o bezerro de ouro qual que é o grande o grande objetivo da vez eu vou falar das duas a que eu disse antes que eu acho que foi prejudicial é o fato de que todo jovem eu vejo o seguinte quando eu era eu sou eu sou possivelmente todo mundo vai passar aqui eu sou talvez uma das pessoas com mais idade é quando eu era quando eu era todos os meus 40 e tantos 45 quando eu era adolescente é faculdade aquele cara que não tava fazendo nada e a gatinha virava pra ele e falava assim o que que você faz eu falava eu tenho uma banda de rock uau os meninos aqui vão gostar que eles são músicos eu sei mas eles são músicos de verdade eu tô falando o cara que não tava fazendo nada então é aí passou 10 anos 15 anos e o mesmo carinha da geração seguinte na balada a gatinha falava o que que você faz eu falava assim eu sou DJ e aí todo mundo era DJ de repente sem sem nunca ter produzido uma música sem nunca nada sou DJ DJ de pendrive mas era DJ e nos últimos 5 anos que eu acho que é positivo mas traz os pontos negativos o que que você faz eu tenho uma startup e todo cara que não tá fazendo nada morando na casa dos seus dos pais 20 e poucos anos nananã que vai na academia ele vai falar eu faço academia não eu tenho uma startup então o lado bom disso é que pô é nos 3 casos eram eram lados mais artísticos agora um lado mais empreendedor e é bacana tipo o cara que não tá fazendo nada ele projetar essa história de empreender o ruim é que gera muito ruído no sentido de que todo mundo falasse ah eu vou lá fazer uma startup que é legal vou fazer uma startup ficar bilionário depois eu sigo meu sonho tipo como assim então nesse aspecto eu acho que essa glamourização foi ruim porque muita gente não sabe o que é criar uma startup muita gente não entende que nem toda startup vai ser investida por um fundo e não tem problema tem vários caminhos de crescer uma empresa e assim por diante no que você tocou que é legal e é muito curioso quando eu montei o Buscapé o sonho era um IPO e e era o sonho eu falava pô imagina meus pais vão poder ter a ação da minha empresa que legal e era um sonho super cheio de glitter mas ele é meio amargo porque é óbvio é muito legal fazer o IPO da companhia se o IPO da companhia for o melhor para a sua companhia porque eu te garanto que para você não necessariamente vai ser porque principalmente em alguns mercados tem menos liquidez como o Brasil apesar de você ter você ser milionário ou bilionário que é o produto do número de ações que você tem pelo valor da ação na bolsa você não necessariamente consegue sair e vender suas ações quando está listado inclusive em mercados mais sofisticados como o americano pega muito mal o Bill Gates não pode nem hoje ainda vender direito a ação da Microsoft porque se todo mundo aqui nessa sala tem a ação da Microsoft e sabe que o Bill Gates vai vender pô ele deve saber mais da empresa do que a gente eu vendo vocês vendem todo mundo vende a ação cai o investidor liga e fala porra Bill que história é essa para com essa palhaçada mas tinha essa glamourização de uns tempos para cá a glamourização ficou até um pouco pior porque virou essa história do unicórnio mais do que do IPO o IPO e os IPOs que a gente teve não foram bons no final de 2021 mas eram empresas que não conseguiram virar unicórnio então você vê que loucura o unicórnio ficou mais glamour do que o próprio IPO e e eu acho também uma 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 estupidez desculpa a franqueza essa história de de unicórnio apesar de eu ter investido em empresas que chegaram nesse status e tudo mais mas assim é tipo uma medalha que não diz nada o que essa medalha diz é o seguinte ah teve uma transação a última transação onde alguém resolveu colocar alguma quantia de dinheiro ou trocou a ação então eu troquei três ações com você de uma empresa e se a gente pegar o número de ações que existe assim multiplicar pelo preço só dessas três ações tem três milhões de ações mas só dessas três e multiplicar por três milhões ah deu um bilhão então isso é um unicórnio não quer dizer nada não quer dizer se a empresa está resolvendo um problema real ou não se as pessoas gostam se as pessoas comprariam de novo se o NPS é alto se ela é lucrativa qual a velocidade de crescimento dela e o pior os empreendedores buscavam tanto esse status que eles esqueciam de olhar o mais importante nos contratos de investimento o mais importante no contrato de investimento com fundo não são os números são as letras porque é nas letras que estão os poderes e o que aconteceu muitas vezes é que o founder fala assim não, eu preciso ser unicórnio eu quero um bilhão eu falo tá bom você põe o número que você quiser mas eu quero um monte de direito então tá bom você vai ser unicórnio você vai valer um bilhão tá bom então se você fizer alguma rodada no futuro pro resto da vida abaixo de um bilhão eu vou poder converter todo o meu dinheiro pelo valor mais baixo que acontecer ah, ok isso é péssimo as empresas agora não podem mais fazer rodada abaixo por isso que eu falei no começo do nosso papo que quem levantou muito dinheiro num valor muito alto tá com um problema porque ele tem que fazer o que chama de down round e o down round machuca muito às vezes mata a empresa a investidora fala assim tá bom você vale um bilhão eu vou colocar aqui cem milhões só que você precisa devolver no mínimo três vezes o dinheiro meu e eu sou o primeiro a ver o dinheiro então se a empresa for vendida por um bilhão eu vou pegar em vez de cem milhões eu vou pegar trezentos milhões e ainda com participação depois eu volto e pego mais cem milhões e aí sobra só seiscentos pra dividir entre todos os outros então ela valia um bilhão? não muito porque quem tinha dez por cento nesse caso saiu com quatrocentos milhões então então teve uma distorção muito grande dos poderes que o investidor tinha pra se chegar nesses valores de unicórnio e pra quê? não diz nada não foi uma saída não foi nada ninguém vendeu a empresa então eu costumo falar pros empreendedores que assim você realmente tem que se preocupar com valuation claro porque você não quer ser muito diluído mas é mais inteligente se você sabe que você vai precisar de dez milhões de reais é mais inteligente você pegar dez milhões de reais agora e lá na frente o valor sobe e se você precisar de mais dinheiro você pega mais do que você pegar cinquenta agora mesmo que seja a mesma diluição olha que loucura mas aí você tem que crescer cinco vezes mais pra poder chegar no próximo estágio você criou um problema você criou um desafio desnecessário então o valuation de empresa que mais importa é o final é quando você estiver vendendo a sua empresa quando você estiver fazendo IPO esse sim importa porque esse não é o dinheiro que vai entrar na empresa esse é o dinheiro que vai pro seu bolso o dinheiro que vai entrar na empresa você podia fazer o que você precisava com dez milhões se levantar cinquenta não te ajuda em nada falar mas é mais dinheiro posso fazer mais coisa vai dar errado a startup é boa em fazer uma coisa de cada vez toda startup que recebe muito dinheiro ela tem mais chance de dar errado do que menos chance de dar errado então por que que o founder faz isso? pelo principal motivo que as pessoas falham vaidade até quero fazer uma pergunta muito você recebeu investimento na busca pé e também investe hoje qual o seu ponto de vista quando você recebeu investimento era porque vocês precisavam de uma gasolina aí pra dar um up pra eu entender qual que é o momento certo da empresa querer um investimento porque a gente conversa com muitas empresas que falam assim nossa a gente precisa de uma gasolina aí pra dar continuidade então acho que as vezes as pessoas não esperam o time certo pra ela estar preparada pra ela dar continuidade mas talvez né por não enxergá-la na frente ela acaba ou vendendo alguma participação ou colocando investimento que a empresa nem vale aquilo vale o investidor coloca menos dinheiro e tem mais poder então tem um time certo que a empresa tem que ter lá de termômetro mesmo e como foi pra você quando entrou seu primeiro investimento boa eu acho que sim é importante o empreendedor entender se ele está preparado pra receber o investimento especificamente em startup eu costumo dizer que o que um bom empreendedor um bom founder de startup faz é fatiar os riscos e dividir esses riscos ao longo do tempo então eu vou dar um exemplo que não foi exatamente como aconteceu no Buscapé mas como uma hipótese távamos lá eu e mais três amigos de faculdade pô vamos fazer um site de comparação de preço em 1998 mal tinha a internet tinham quatro lojas online só aquela loucura moda em linha de escada o computador ficava no escritório tinha que ligar o estabilizador lá até se char ligava o 5master 3 esperava ele ligar o que que pode dar errado tudo tudo os quatro amigos podem se tornar péssimos sócios a gente podia nunca ter conseguido desenvolver a tecnologia pode ser que ninguém usasse pode ser que usasse mas não voltasse pode ser que nenhum varejista quisesse estar lá dentro e processasse a gente como de fato aconteceu a gente tomou processo de 200 milhões de reais lá em 98 era bastante dinheiro sem ter nada um monte de risco o que que um bom time de empreendedor faz ele divide esses riscos então assim qual é um grande risco que eu consigo tirar da mesa pô eu vou fazer o protótipo vou fazer o MVP quanto que eu preciso pô eu preciso de 300 mil reais pra fazer ah tá bom ele vai e levanta esses 300 mil reais pode ser do bolso dele pode não ter não tem jeito aí é a hora de buscar um investidor ele vai ter um investidor especializado pra isso que vai ser família amigos né anjos ainda às vezes é um pouco cedo pra anjo mas pode ser anjo ele levanta esses 300 mil reais nem importa o tempo 300 mil reais depois ou ele tem o protótipo ele não tem não tem meu termo se ele não tem o protótipo ele vai descobrir que os investidores dele se forem bons vão falar assim bom esse cara não diminuiu o risco acho que ao contrário o risco aumentou porque ele já gastou 300 mil e não me mostrou nada ainda se ele entregou o protótipo continua com todos os riscos do mundo menos um então subir um degrauzinho já vale um pouquinho mais não sei quanto vale ainda mas vale um pouquinho mais por isso que às vezes você nem discute valuation nessa rodada você discute o quanto de desconto esse investidor vai poder comprar participação em relação a rodada institucional que é que eu faço só uma pergunta nesse tempo como que quando o investidor entra com esses 300 mil reais que você usou de exemplo como que a empresa ou o empreendedor entende qual a porcentagem que ele vai dar como ele coloca valor para a empresa dele recém-nascida depende de uma série de fatores nas startups de tecnologia que vão buscar o caminho de venture capital geralmente não são participações grandes e geralmente as participações vão ser definidas mais pra frente então você fala assim eu vou te dar esses 300 mil reais quando vier um fundo institucional como a Headline e fizer daqui dois anos e meio a rodada a gente vai converter esse meu dinheiro com 30, 40% eu vou comprar mais barato do que a Headline está comprando as ações que eu não sei ainda o valor e é besteira a gente ficar aqui seis meses discutindo que a gente nem sabe se vai dar certo se der errado pra que a gente discutiu se der certo alguém vai definir o preço não vai? então vamos esperar esse cara definir o preço daqui dois anos e meio quando ele vai fazer um cheque de 10, 20 milhões de reais e aí eu vou ser convertido com desconto em relação a isso então você deixa pra se der certo e ao se definir o preço esse cara que apostou antes ele tem que pagar menos porque ele correu mais risco então geralmente em startups costuma funcionar assim e geralmente em startups o mercado demorou pra amadurecer no Brasil os empreendedores são o maior ativo e o time então os fundadores mais o Stock Option Plano Plano de ações dos colaboradores tem que inclusive depois que eu faço o meu cheque na série A ainda tem que ser majoritários na companhia então um dos motivos que a gente costuma muito falar não pro investimento é quando os empreendedores estão muito diluídos por que você fala não? porque pô além de eu já ter sido empreendedor e saber o efeito disso a gente sabe que o empreendedor quando ele vai tendo cada vez menos quando chega lá na frente a pressão aumenta a responsabilidade aumenta ele tem cada vez menos da empresa um olha e fala assim pô pra que eu vou continuar aqui? eu ganho pouco porque um CEO de mercado ganharia mais do que eu eu só tenho encheção de saco todo mundo me cobrando eu tenho 2% da minha própria empresa eu vou ficar com esses 2% aqui não vou vir mais eu venho pra reunião de conselhos só vou montar outra eu começo com 100% e quando isso acontece é péssimo pros investidores pô né uma Tesla sem Elon Musk uma Amazon sem Bezos né uma Microsoft sem Bill Gates ah hoje tá sem sim mas 40 anos depois imagina 5 anos depois do começo teria morrido a Apple sem o Steve Jobs a gente viu o que aconteceu e ele voltou e consertou então como é que você garante que esse Steve Jobs não vai embora e pior pro founder que é dono da empresa dele resolver embora significa que ele já tá pensando nisso há muito tempo o coração já saiu pela janela há muito tempo o crescimento que podia estar assim provavelmente já tá mais brando então se o maior ativo são as pessoas eu como investidor tenho responsabilidade de cuidar dessas pessoas e garantir que ele tem ainda um pedaço do bife grandão né mas voltando então pra fechar eu acho que o bom empreendedor ele vai fazer isso e vai captar ao longo dessa jornada com diferentes com diferentes tipos de investidores o mercado hoje tá tá avançado evoluído cada um desses estágios de risco que eu comentei vai ter um investidor específico fazendo o cheque né a gente faz um cheque quando a gente consegue ver o produto no ar já tem um pouco de venda de receita não precisa ser muito mas precisa ser o suficiente pra ver que se eu colocar que o motorzinho tá redondo que o motorzinho é de Porsche não é de Fusquinha e se eu colocar a gasolina que é o meu cheque nesse motorzinho eu consigo acelerar e levar essa empresa pra 70 a 100 milhões de reais de venda anual então esse é o estágio que olha às vezes a empresa tá fazendo 150 mil por mês 2 milhões por ano mas se eu vejo que com o nosso cheque em 2, 3 anos eu consigo levar pra 70 milhões pô é isso aí vambora incrível Rô o que que te brilhou os olhos pra virar um investidor né quando você vendeu o Buscapé e tudo mais o que que te fez entrar nisso e hoje você se sente realizado com headline como que tá esse seu momento aí a sua fase profissional olha foi muito sem querer eu não eu honestamente eu me imaginava no Buscapé até o resto da minha vida é e acho que isso deu muito certo e outra dica pra quem estiver montando uma empresa eu e meus cofundadores a gente sempre alinhou muito bem o que os quatro queriam do Buscapé ninguém queria ficar milionário todo mundo achava que dinheiro ia ser consequência do sucesso empreendendo todo mundo queria criar uma marca queria criar uma marca que fosse um legado como uma Coca-Cola que tem cento e tantos anos e não sei o que e tal e que ia viver mais que a gente de certa forma hoje eu tô feliz de estar vivendo mais que o Buscapé mas mas óbvio que chegou um ponto em que o melhor pra empresa era era se associar com alguém a gente tinha Google batendo forte na gente de um lado Paypal do outro Buscapé crescia bastante mas a gente ajudava muito o varejinho pequeno a ser competitivo com o varejo grande e precisava de capital de giro então a gente ia ter que fazer alguma coisa a IPO não dava pra fazer a gente era pequeno então um dos problemas dessas empresas que fizeram a IPO é que elas eram pequenas pra fazer a IPO a gente não cometeu esse erro a gente se associou com a Naspers e quando a Naspers comprou o Buscapé financeiramente foi muito bom foi a maior saída que tinha existido na internet até então 374 milhões de dólares mas o que a gente não sabia que tava acontecendo é que o Buscapé era a primeira startup que tinha passado por aquele financiamento pro estágio que eu contei dos riscos de resolve o protótipo testa o mercado então a gente tinha feito CID série A série B tinha sido adquirido e tinha dado retornos muito bons então o pessoal do CID fez 300 vezes o dinheiro então quem tinha colocado 10 mil reais tirou 3 milhões de reais o pessoal do série A fez 60 vezes o dinheiro e o pessoal do série B fez 11 vezes o dinheiro e por ter sido essa primeira startup que tinha passado pelo túnel e chegado do outro lado muito empreendedor começou a procurar a minha meu sócio pra pegar dica é aquilo que a gente brinca o que a gente acumulou de olho roxo e cicatriz tinha valor tinha serventia pra quem sabia que ia entrar numa briga então no meu mercado quem apanha muito e sobrevive tem mais valor do que aquele que bate em todo mundo porque a única coisa que o empreendedor esperto sabe é que ele vai apanhar pra caramba e aí eu comecei a dar mentoria aqui mentoria ali mentoria pro Jim Pes foi participar do conselho da Móveli que é dona do iFood e aí quando eu vi eu tava envolvido numa série de startups mais de 30 startups eu tinha adorado essa história porque no Busca Pet tinha sido uma história incrível a gente chegou a 600 milhões de faturamento anual 1.600 colaboradores tava em Europa Ásia em tudo quanto é mercado mas era um sabor só era comércio eletrônico mídia um pouco de pagamento e de repente eu tava aprendendo sobre academia sobre entrega de comida sobre seguro sobre logística sobre saúde e aquilo era muito rico intelectualmente e aí eu me apaixonei e falei pô, eu vou fazer isso profissionalmente aí eu fui pra Redpoint onde a gente geriu dois fundos de investimento e agora com os sócios com a Redpoint e com a Ventures a gente montou a headline que a XP também é nossa sócia então a gente hoje é o fundo de Venture Capital da XP e você perguntou se foi o compensador eu acho que assim eu acho que foi uma experiência tá sendo uma experiência de vida muito rica porque eu faço algo que eu adoro que dando certo e graças a Deus tem madeira aqui tem dado nos últimos dez anos então financeiramente me traz também retorno mas o mais legal e sem hipocrisia é que é tudo isso ao mesmo tempo que tem muito give back porque você volta pra tentar levar um pouquinho do que você aprendeu pra nova geração que tá surgindo de empreendedores e não tem nenhuma startup que propõe um produto ou serviço que seja dez vezes mais caro e dez vezes pior é sempre dez vezes melhor e dez vezes mais barato então é muito gostoso porque eu lembro que eu fui convidado pra ser paraninfo da poli fiquei super orgulhoso sou daqueles politécnicos enraizados assim tipo fervorosos ah é gente ele saiu da turma de nerds e fundou eu ainda sou nerd é e eu lembro que eu tava com um professor que onde eu fiz um estágio quando eu comecei o Buscapé eu tava fazendo estágio nesse laboratório e eu falei pô professor o professor Wilson Ruggiero eu falei poxa professor um dia eu imagino sei lá né sei lá mais velho talvez voltar pra faculdade pra de repente lecionar alguma coisa o professor sempre teve a vida profissional ele foi o fundador da Scopus o primeiro computador montado no Brasil foi na mão dele Scopus depois o Bradesco adquiriu virou o braço de tecnologia avançada do Bradesco mas sempre deu aula sempre teve esses dois mundos ele falou Romero você vai sentir alguma coisa mas que você já deve tá sentindo eu falei o que? ele falou olha eu empreendi pelas minhas próprias mãos na Scopus mas eu sinto que eu empreendi pelas suas mãos quando eu vi você meu pupilo meu aluno montando o Buscapé então você empreendeu no Buscapé com as suas próprias mãos você vai se sentir empreendendo pelas mãos dos outros na hora que você volta e investe na nova geração de empreendedores então foi algo que eu guardei pra mim que me tocou muito foi muito especial então além de tudo ainda tem esse sentimento de give back então eu acho que eu não podia estar mais realizado é muito trabalho mas eu não podia estar mais realizado não pra finalizar porque o papo aqui voa né gente já já a Juve aqui gente é ou não é Bebel? eu não sei é um aviso Jujuba é um aviso que a gente nem sabe tá sem time vocês estão baguados como vocês diminuíram o meu tempo eu tô achando você acha que eu faria isso com você? eu quero aliás você tá falando bastante de saúde aqui deve ter uma formiguinha aí de saúde no mundo aí que tá citando mas você que tá vendo várias coisas de tecnologia volto a perguntar isso porque nesses últimos meses a gente que te acompanha vê o movimento né de você passando por vários lugares aqui e fora o que que vem de novo aí que você acha que vai ser usado em pouco tempo dentro do mercado pá jogou na parede valendo valendo olha primeiro tem que ter um disclaimer que assim acho que bons investidores a característica talvez principal deles é ter humildade intelectual é assim o nosso fundo investe em 20 a 25 empresas por vintage então vintage tem 3 anos então eu tenho 3 anos pra tentar entender quais vão ser as tecnologias que e os produtos e serviços que vão ser mais inovadores e mais adotados se eu tivesse alguma ideia do que vai ser eu não investiria em 20 eu pegava todo o dinheiro e colocava só no que vai dar certo é então assim a resposta sincera não sei mas eu acho que a gente tem alguns indícios bons tá é eu acho que a gente falou bastante de AI e não dá pra acho que o empreendedor que não tá brincando pelo menos nas várias nas dezenas de ferramentas que existem de AI generativa desculpa ele tá aprendendo uma oportunidade incrível de crescer rápido de forma eficiente com baixo custo eu vejo empreendedor usando isso com time de vendas pra aprimorar discurso tem empreendedor usando isso pra analisar currículo tem empreendedor usando isso pra aumentar a produtividade do dia a dia tá lá um chat interminável ele pega aqui ele fala meu não vou ler tudo isso pô me resume aqui o que que é relevante tem empreendedor usando isso pra toda a parte gráfica de design usando isso pra área de vendas criar texto criar newsletter então assim uma infinidade de coisas que de certa forma transforma a empresa porque uma empresa que tem cinco pessoas como recurso ela consegue agir como se tivesse quinze vinte cinquenta então mesmo que não seja desenvolver o próximo mid journey o próximo chat EPT o que seja acho que AI vem pra transformar isso transforma tudo que a gente viu a fintech já tem um cara que faz isso tá tudo de novo em jogo porque quem usar melhor AI pra resolver os problemas já tinham sido resolvidos pelas startups de dez anos atrás vai ganhar mercado rápido eu acho que SG óbvio como a maioria das coisas que viram buzzword e fica cheio de glamour você vê um monte de empresas que falam assim como assim sério se você tá fazendo SG então foi um termo que foi usado de forma muito promíscua talvez seja a palavra e que perdeu um pouco da profundidade mas dito isso é a gente uma das análises que a gente faz muito forte na headline é é de impacto né a gente quer investir em coisas que a gente quer ver no mundo e não investir em coisas que a gente não quer ver no mundo e eu vejo cada vez mais o consumidor né que é quem faz tudo andar um produto não é vendido enquanto alguém não tira da prateleira e bota no carrinho é o consumidor escolher e decidir por empresas que tenham preocupação de SG então é eu acho que vai vir ainda uma onda grande de catalisadores de SG enablers de SG então por exemplo a gente investiu na Eu Reciclo que vai fazer a certificação da reciclagem de material cria-se um crédito e vende para as indústrias de bens de consumo que querem dizer pô essa garrafa aqui fica tranquilo que eu estou reciclando o plástico para você consumidor tem Bice que pô vai começar agora emitir certificar e emitir os créditos de carbono das suas pedaladas então você vai lá pedala o que você deixou de emitir de carbono tem Bice tá lá gerando esse crédito então eu acho que tem todo um mercado em volta do SD que vai ser muito forte isso não vai terminar a gente tem olhado com muita atenção um dos nossos primeiros investimentos do fundo 2 foi saúde e eu acho que a gente tem saúde e longevidade junto andando muito junto e longevidade eu acho que vai ser um tema cada vez mais presente não é só longevidade e é uma a gente poderia falar mais uma hora disso qual a consequência da gente de repente aumentar o nosso tempo de vida o nosso lifespan pra 120 anos a gente fala pô vai ter impacto na previdência óbvio mas vai ter impacto de todas as ordens vai ter impacto como as famílias funcionam quantas vezes as pessoas se casam vai ter impacto em moradia em real estate no imobiliário e isso tá acontecendo a gente tá indo né pro silver age cada vez mais então também acho que é um setor que vai ter muita oportunidade maravilhoso a gente não queria encerrar mas infelizmente teremos que acabar muito obrigada por estar aqui com a gente obrigada a todo mundo que acompanhou esse painel Romero você é muito especial pro Power e assim que continuamos sempre com as suas dicas aqui e né Bebel é isso na próxima a gente te dá mais tempo tá exato eu quero tirar uma foto aqui do painel bora obrigado a todos obrigada gente gente Obrigada.